Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Você sabe quanto tempo leva para a gente adaptar dois gatos? Se você quer saber essa resposta, já curte esse vídeo e aproveita para se inscrever nos nossos canais para você tirar todas as suas dúvidas com relação aos seus gatinhos. Sabe qual é a resposta? Depende. A gente não tem um tempo fixo de adaptação para os nossos gatos. Por mais que vocês me perguntem bastante isso, Carol, quanto tempo leva? Em um mês eu consigo adaptar meus gatos? Dois meses? Mas isso depende, gente. Depende do perfil do nosso gato e depende do tempo de cada um para se adaptar, para ir se acostumando. Então, o mais importante é justamente a gente conhecer o processo, saber o que a gente tem que fazer, como a gente deve ir fazendo essa adaptação e avaliar cada gato e respeitar essas particularidades.